Bom dia, nós estamos aqui na Quinto de Contagia, um dos donos Guadalupe Pereira, que é meu pai, vai nos dar aqui uma torre de exploração. Estamos trazendo animais, isto melhor, 100 hectares, traz domos, eu, minha irmã e minha mãe, cobra-douço. O meu pai, assim que comecei, comecei com coelho e com a cabra, o peixe foi comprado, vendedor e vendedor. Estamos aqui, dois funcionários, são quatro pessoas a trabalhar aqui na naverde. Temos um total de vagaria, são sete e cinco de vagas, sete e vinte 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 e vinte. Será que? Será que é? Será que é? Precisa de um monte de ладно e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte? Você vai deixar uma garganta, uma garganta e vinte e vinte, vinte e vinte e vinte e vinte e vinte? São dois ruxos de cidade, está à volta de 1.600 filhos. 1.600, 1.500, 1.600 filhos. Depois carrego os cidades de comida. Está à volta de 23 anos, até 24 anos. Existe a 140 vactos. É, 140 vactos. E vai ter essa comida que eu vou de manhã. Volte-se para a Hordânia. E eles vão. Depois na Hordânia vou para a cidade. A cilagem e a árvore vocês podem vir para ti. Sim, sim. É, é, é. É, é, é. E as vacas em si aqui. E aqui, essas vacas aqui no parque de alimentação. E esse mesmo parque de alimentação, o parque de espérito. Existem feitas aqui. Existem aqui na sala aqui. As vacas por aí estão. As vacas por aí estão. Estão a saúde. É para quando a Hordânia, a Hordânia, faz o reconhecimento das vacas. Eu construí em 2020. Estão 20 pontos. Hordânia são 140 vagas. E a área amante. Depois vou de rodiga. Ache Maldi. Os dias de hoje são uma saúde de hoje. E como cada vaca que tem? Precisa de novo, não precisa. É uma pessoa, né? Mas todas as vacas por umas que têm a guidade de serpa de piso de coco. Quando a serpa de uma vaca não é assim, quito. Como deles. Não precisa. Pronto. Se quiser levar os pés, imagina. Não há muitos problemas das patas. Então, saem aqui. Deixam aqui. E onde saem-se na lousa. Vão para a parte da alimentação. Não tem. E aí? Então, então nada? Oc. Eu vou de 60 para mim. Oi. A CIDADE NO BRUTAN Estou a faca estudar o passeio Não há um dia? A HAPPY COrs Legenda por Sônia Ruberti